Por que, gente? Você viu que eu estou te explicando aqui, que quando a gente faz mesoterapia, a gente distribui os pontos. Isso, quando você pensa na farmacologia, você está aumentando a superfície de contato. Se você está aumentando a superfície de contato, você está dando a possibilidade daquela substância ser assimilada melhor pelo organismo. Se eu aumento a superfície de contato e aumento o volume, eu posso ter um efeito indesejado. Já tive situação assim, olha, eu sempre falei isso no Nepug, então o pessoal queria tacar pedra em mim. Eu sempre falei isso e as pessoas não acreditaram. Até que um dia, uma ex-aluna minha da graduação e da pós-graduação me ligou no domingo de noite e falou assim, professor, eu tive aula hoje de intraderma, eu falei, que legal. O que você aprendeu? Ela falou, aprendi uma coisa que você fala sempre. Respeitar o limite de 10 ml, porque eu fui modelo de todas as situações. Gordura localizada, celulite, facial. Administraram mais de 30 ml em mim. E agora eu estou com dificuldade de respirar, me coçando toda. O que eu faço? Falei, corre para o veterinário. Brincadeira, quem me conhece sabe que eu brinco muito com isso. Vai para o hospital. Professora, ele chega lá. Eu falo assim, menina, primeira coisa, você tem que cuidar da sua vida. Fala que você passou por um procedimento e tal. Isso é uma reação alérgica, você não precisa entrar em detalhes. Foi para o hospital, tomou decadron, fernegan, e depois ficou tomando um antialérgico. Faz efeito ou não faz, gente? Sabe o que as pessoas se apoiam muito na mesoterapia? Que a concentração que a gente usa na mesoterapia, ela é extremamente baixa. É o mesmo princípio que as pessoas têm quando ela fala de fitoterápico. Ah, fitoterápico é natural, não faz nada para ninguém. Vai ali na Vila Formosa, o maior cemitério da América Latina, e veja quantas pessoas têm mortas lá por conta de uso excessivo de confrei. Chazinho de confrei. Menos é mais. Sempre. Ah, mas a cliente quer fazer cinco sessões no mesmo dia. Ela engordou em 20 anos. Aí ela quer emagrecer em meia hora de tratamento. Aí vai você, seu mandraque. Aí depois aparece, lá no Jornal Nacional, aparece nas mídias, Dr. Bumbum. Então, cuidado com isso, tá bom? Tchau.